Alô meus amigos dos grupos, das redes sociais, de Gurupi e toda a região. Essa aqui é a unidade básica de saúde do setor Campo Belo. Está aí Francisco Nogueira Lima, unidade Campo Belo. Essa unidade já era para ter sido inaugurada, ainda no mês de novembro. Para quem não sabe, essa unidade aqui tem emenda da ex-deputada federal Josi Nunes. Aqui, como em outras. Só que a prefeitura não colocou nenhum nome aqui que tem emenda federal aqui. Colocou como se fosse recurso só da prefeitura. É a famosa enganação, para enganar o povo. Então a pergunta é ao secretário municipal de saúde Gutiérrez Tocuato e também ao prefeito municipal de Gurupi, Laurel Moreira. Vai inaugurar quando? 2019 está se afindando. Já sei, vai deixar para inaugurar em 2020, ano eleitoral, ano eleitoreiro? Só mais uma pergunta, assim como essa também, tem a outra lá no setor Sol Nascente, também que já poderia ter sido inaugurada, já está pronto. Não se sabe por que ainda eles não inauguraram. Estão preparando para montar o palco, para comprar carne, para fazer churrasco e chamar o povo para tentar ludibriar. Então está aí, vamos inaugurar porque o povo carece de saúde, viu? Secretário municipal de saúde, prefeito municipal de Gurupi, Laurel Moreira. Essa aqui é a unidade básica de saúde Francisco Nogueira Lima, unidade aqui do setor Campo Belo, tá bom? Um abraço e tchau, obrigado. Vamos pensar no povo.